Vocês já repararam que toda discussão sobre futebol sempre termina em acusações de homossexualidade? O argumento final é sempre você é gay. E eu não consigo entender por que o pessoal ainda usa o termo gay como ofensa. A vida dos gays já é tão difícil e os caras ainda conseguem, as pessoas, os gays ainda conseguem levar de uma maneira tão boa, né? Eles veem a vida de uma maneira tão positiva. Eu lembro que eu encontrei com um amigo meu tem um tempo, gay, e aí eu tava conversando com ele e ele perguntou, ah, como é que você tá? Falei, ah, velho, tá foda, essa semana tá muito ruim, tô meio no cu semana inteira, tá difícil. Aí perguntei pra ele, ah, e você, como é que você tá? Ele falou, ah, eu tô ótimo, pelo mesmo motivo. É questão de perspectiva, gente, é só divisão. O que é ruim pra você pode ser bom pro outro. Eu lembro que eu fui numa boate gay com uma amiga minha vários anos atrás, fui lá e tal, não sei o quê, e nenhum cara chegou em mim. A maioria dos héteros acharia isso ótimo, mas eu achei terrível. Eu achei péssimo, porque foi o momento em que eu percebi que eu posso desagradar os dois lados. Não achei legal, não. Isso não faz bem pra autoestima, não, não é uma boa. Aí tem gente que fala que gay tem medo de barata. Se isso for verdade, o dia que eu descobri que eu não era gay, foi o dia que eu tava mexendo num computador, passou uma barata voadora do meu lado, parou num computador na minha frente, e eu nem mexi. Síndrome do pânico, que chama. Aí eu lembro que eu fiquei lá, quietinho, aí fui abaixando, jogazinho, sem movimentos bruscos, peguei o meu chinelo, peguei minhas chaves, minha carteira, e mudei de lá, fui morar em outro lugar, deixa lá. Quando ela morrer, vai ficar de herança pros filhotes dela, não quero nem saber. Não, não tem condição. Eu não consigo entender, gente, por que que tem gente que ainda tem alguma coisa contra casar alguém? Por que que o pessoal tem alguma coisa contra casar alguém? Tem tanto casal que a gente tem motivo real pra ser contra, né? Casal que corre de mão dada, é corrida do saco essa merda? Casal que fica andando devagar, de mão dada, no meio do passeio lotado, dá muita raiva. Casal que vai no restaurante e pede um petit gâteau pros dois, tá errado? Casal que coloca apelido no órgão sexual um do outro, não. Casal que só viaja pra lugar legal, vai tomar no cu. Você abre o Instagram da pessoa, só tem viagem bacana. Aí você vai postar a foto pra onde você foi, você posta uma foto que não dá pra reconhecer pra onde você foi. Que não dê pra saber, não, não tem a menor condição. Agora, o pior de todos é aquele casal que tem um perfil pros dois na rede social. Não, gente, é muita falta de individualidade, né? Eu acho que é menos individualidade do que o irmão siamês, aquele que é grudado. Porque se você perguntar pros siamês, nenhum deles vai falar que é ambidestro. O da direita vai falar que é destro, o da esquerda vai falar que é canhoto. Até porque na hora da punheta, é cada um por si. Ninguém vai querer usar a mão do outro. Eu acho bizarro esse tipo de coisa, eu acho bizarro. Aí tem gente que fala, ah, mas aí quando rola, por exemplo, rola parada gay, parada LGBT e tal, rola alguma coisa. Aí um tanto de gente coloca foto com arco-íris no Facebook, nas redes sociais e tal, pra demonstrar apoio. Aí vem alguém pra falar, ah, mas isso aí é uma bobagem. Não é uma bobagem. Se demonstrar apoio pra uma causa, não é bobagem. Bobagem é a pessoa que posta no Facebook, ela curte, ela comenta e ela curte o próprio comentário. Isso é bobagem. Isso é que é bobagem. Aí tem gente que vem e fala, ah, mas o casal gay tá errado porque não pode ter filho. Vamos supor que você fosse escolher pra ser seu vizinho, um casal que não pode ter filho. Pelo menos não entre eles, né, eles podem, como é que fala, alugar, adotar, isso. Você vai escolher, mas a gente sabe que vão dificultar, mas você vai escolher entre um casal que não pode ter filho ou um casal que a qualquer momento pode aparecer com um recém-nascido em casa. Sei que, meu amigo, imita um recém-nascido chorando só pro pessoal lembrar bem, assim, como é que é. Mas vivo de preferência, é melhor, é melhor. Se não, se não me incomoda. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Vamos supor que você fosse escolher pra ser seu vizinho, um casal que não vai ter filho ou um casal que a qualquer momento pode aparecer com um recém-nascido que vai ficar chorando o dia inteiro, todos os dias, até no domingo, a invocação do mal no apartamento do Nair, o enviado de satanás pra chorar o dia inteiro. Qual que você prefere? Eu prefiro, porque não pode ter filho, óbvio, muito óbvio. Tem gente que fala umas coisas, gente, que não tem a menor condição. Mas tem um negócio, tem um comportamento de alguns homens gays, e vocês vão entender por que eu tô frisando bem que são de homens gays, que eu acho muito esquisito. Que é aquele cara que vai no banheiro pra olhar o pinto dos outros quando eles estão mijando. Eu não entendo esse cara porque, assim, eu gosto de mulher, mas eu não quero ver uma mulher mijando. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu não tenho interesse nenhum, nenhum nisso. Não parece uma coisa legal. E eu falei que é de alguns homens gays, porque eu nunca ouvi falar de nenhuma mulher contando que tava no banheiro. E aí uma outra mulher subiu na cabine do lado e falou, nossa, que fluxo, hein? Gostei do bigodinho, hein? Nunca ouvi falar que isso aconteceu, pelo menos. Se acontece, eu não tô sabendo. Aí tem gente que fala que o cara, ele não pode ser galã de novela se ele for gay. Porque eu sei que ele tá fingindo que gosta de mulher, mas ele não gosta. O problema é ele tá fingindo, né? Deixa eu perguntar. Os caras que fizeram super-homem no cinema, eles voam por um acaso? Porque eu acho que não. O Chaves tinha 50 anos, fazia uma criança de 8. E a única coisa que a gente se perguntava era, o que que é tamarindo, hein? Não é porque ele tá fingindo, gente. O problema é só o preconceito, é só isso. Não tem nenhum outro motivo. E eu gosto de deixar muito claro que eu não sou gay, não porque eu acho que seja uma vergonha alguém achar que eu sou gay por algum motivo. Mas é porque você não precisa fazer parte do grupo pra defender aquele grupo. Eu não preciso ser gay pra defender os gays. Eu não preciso ser mulher pra defender as mulheres. Eu não preciso ser gordo pra defender a coxinha a um real. Eu preciso. Tô pensando no bem-estar coletivo. Eu acho que não tem, gente, situação nenhuma. Não tem motivo nenhum que justifique você tratar alguém diferente só por causa da orientação sexual da pessoa. a não ser nenhuma situação. Se algum amigo gay meu me convidar pra uma festa de arromba, aí eu acho melhor perguntar direitinho como é que vai ser, o que que vai acontecer. Eu acho mais garantido. Mas fora isso, não tem nenhuma situação que justifique. Porque o Brasil, gente, pra algumas pessoas é uma coisa...